Queridas amigas, queridos amigos da TV 247, hoje é 19 de agosto de 2018 e essa é mais uma edição do Diário das Eleições. O jornalista Carlos Alberto Sardenberg, aquela figura sorumbática e mal-humorada, que é comentarista econômico, resolveu meter o bedelho na política e se deu mal. Perdeu uma ótima oportunidade para ficar calado. Houve por bem desqualificar o documento do Comitê de Direitos Humanos da ONU que requereu que o Brasil dê todas as garantias para Lula ser candidato a presidente da República, mesmo preso. Acesso aos meios de comunicação, acesso aos debates, todas as garantias. E a sua participação também nas eleições, até o julgamento final de seus recursos, que ainda não aconteceu. Ele está preso ilegalmente. Supõe-se no mundo democrático a presunção da inocência em todo o mundo democrático. Bem, como eu estava dizendo, o Sardenberg, talvez para justificar a pouca importância que os jornais, rádios, TVs, sites, etc., da organização para a qual trabalha, e ele tentou desqualificar até mesmo esse comitê. Veio fazer uma suposta grave denúncia. Tudo aquilo que saiu na sexta-feira, anteontem, é fake news. Está na moda essa expressão, né? Fake news. Porque o tal comitê de direitos humanos descobriu o smart guy. Não vale nada. O comitê de direitos humanos não vale nada. O que vale mesmo é o conselho dos direitos humanos. Esse é o quente. Só o Sardenberg sabia. Esse absurdo que ele detonou e que esta sim, uma informação falsa, está sendo compartilhado hoje por milhares de páginas da internet. A seguir as determinações que preconizam coibir fake news nas redes sociais, na internet, no Facebook, etc., a denúncia, entre aspas, de Sardenberg deveria ser deletada. Sardenberg amputou a parte mais importante da sua, entre aspas, bombástica revelação. Tanto o Comitê dos Direitos Humanos quanto o Conselho dos Direitos Humanos são órgãos oficiais da ONU, ambos importantes, igualmente importantes, igualmente fundamentais para preservar os direitos individuais e coletivos dos cidadãos, inclusive de Sardenberg. A diferença é que o Comitê atua em casos de violação de direitos políticos, individuais, portanto, e o Conselho trata de violações de direitos coletivos em guerras e eventos semelhantes. O uso de armas químicas contra populações civis, por exemplo. Ambos os órgãos atuam sob a responsabilidade da Assembleia Geral da ONU e do Secretário-Geral da ONU. Nenhum é mais relevante que o outro. São apenas diferentes. O Comitê dos Direitos Humanos é o órgão criado em virtude do artigo 28º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, com o objetivo de controlar a aplicação pelos Estados-partes das disposições desse instrumento. nos termos do artigo 40º e do Pacto, os Estados-partes apresentam relatórios ao Comitê onde enunciam as medidas adotadas para tornar efetivas as disposições destes tratados. esse Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos foi assinado pelo Brasil e diz o seguinte os Estados partem do presente protocolo considerando que para melhor assegurar o cumprimento dos fins do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e a aplicação das suas disposições conviria habilitar o Comitê dos Direitos do Homem constituído nos termos da quarta parte do Pacto a receber e examinar como se prevê no presente protocolo as comunicações provenientes de particulares que se considerem vítimas de uma violação dos direitos enunciados no Pacto e essas partes ou seja os países sindatários acordam o seguinte artigo primeiro os Estados partes do Pacto reconhecem que o Comitê tem competência para receber e examinar comunicações provenientes de particulares sujeitos a sua jurisdição que aleguem ser vítimas de uma violação por esses Estados partes de qualquer dos direitos enunciados no Pacto artigo segundo ressalvado o disposto do artigo primeiro os particulares que se considerem vítimas da violação de qualquer dos direitos enunciados no Pacto e que tenham esgotado todos os recursos internos disponíveis pode apresentar uma comunicação escrita ao Comitê para que este a examine artigo oitavo o presente protocolo está aberto a assinatura dos Estados que tenham assinado o Pacto o presente protocolo está sujeito a ratificação dos Estados que ratificaram o Pacto ou eles aderiram os instrumentos de ratificação serão depositados junto do Secretário Geral da Organização das Nações Unidas o presente protocolo está aberto a adesão dos Estados que tenham ratificado o Pacto ou que eles tenham aderido a adesão farseará farsear através do depósito de um instrumento de adesão junto do Secretário Geral da Organização das Nações Unidas é tudo oficial da ONU portanto o Secretário Geral das Nações Unidas informa todos os Estados que assinaram o presente protocolo ou que eles aderiram do depósito de cada instrumento de adesão ou ratificação olha aqui os Estados parte no presente protocolo podem propor alterações e depositar o respectivo texto junto ao Secretário Geral da ONU o Secretário Geral transmite todos os projetos de alterações aos Estados parte as alterações entram em vigor quando forem aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas portanto há uma relação inequívoca do comitê com a Assembleia Geral das Nações Unidas com o Secretário Geral das Nações Unidas é um órgão oficial a palavra de um órgão oficial é também oficial portanto ao tentar rebaixar um dos órgãos que defende os direitos humanos no mundo em detrimento do outro para embasar sua falsa tese de que o documento que obriga o brasileiro a garantir a ampla e efetiva participação de Lula nas eleições é papel pintado Sardenberg enfrenta a ONU corrompe a informação e desinforma o eleitor para atacar Lula está valendo tudo até enterrar o jornalismo lamentavelmente e enterrar o jornalismo como sabemos é o caminho mais curto para a ditadura antes do outro